Esquece que é do presidente da república, porque existem 30 pedidos aqui. Aí se alega que é atentar contra a democracia. Então tem que tirar o artigo da constituição que remete para o senado a prerrogativa de poder julgar ministro. Então essa coisa de fugir de uma votação, essa coisa de não encarar o pedido feito pelo presidente da república, feito pelo Cajuru e feito, presidente, por 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, 3 milhões de brasileiros e brasileiras pediram impeachment de um ministro. Então, presidente, não tem clima para passar o impeachment, mas que se coloque em votação. Parlamento é voto, o alimento do parlamento é voto. No parlamento não tem perdedor nem ganhador, porque eu perco hoje, amanhã eu ganho. Eu perco hoje, eu perco amanhã, mas eu não ganho. Então traga para que nós possamos votar. E essa alegação de que é atenta contra... Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.